Olá pessoal, nós estamos aqui no Centro de Sabedoria com o nosso apóstolo Ivani Vieira, um dos homens mais usados na área financeira. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para ele, que nós selecionamos aqui. E com certeza você vai ser ricamente abençoado aí, doutorado. Vamos lá, rapaz. Você disse hoje que os pastores da África são abençoados e mesmo em terra seca. Como que é isso, rapaz? Explica pra gente. As pessoas têm que entender, gente, pessoal, que Deus não é limitado por nada, absolutamente nada. E Deus costuma fazer isso como Ele fez no deserto, eu expliquei. Deus costuma abençoar as pessoas nos lugares mais áridos da Terra, nos lugares mais improváveis, porque Deus é especialista em milagres. Deus prosperar um pastor dos Estados Unidos é uma coisa mais fácil. Agora, quando Deus prospera alguém na África, alguém de um lugar pobre, então é aí que a pessoa vê a mão de Deus. E como é que Deus faz isso? Deus faz isso ensinando a pessoa da África ou em qualquer lugar a administrar bem, a ofertar, a cuidar das pessoas e fazer o investigado correto. Muito bem. Vai aprendendo do outro lado, hein? Gostaria de fazer mais uma pergunta para a gente finalizar aqui bem rapidinho. Você disse algo importante também sobre as pessoas que não têm estudo. Muitas das vezes as pessoas se sentem inferior, não olham na face das pessoas, andam de cabeça baixa, dizem que não vai conseguir. Como que é isso, pessoal? A pessoa mesmo se estuda, mesmo sem recurso, como que a pessoa vai prosperar? É uma coisa que eu quero deixar clara, talvez o tempo é muito curto na aula, talvez eu não tenha deixado tão claro, que eu incentivo todo mundo a estudar. Eu acho que quando você estuda, você atinge níveis, assim, muito importantes, você fica por dentro de muita coisa que você não conhece. Eu digo que a pessoa tem que estudar, mas se ela não puder estudar, não puder estudar por algum motivo, ela não vai ficar limitada por isso, porque Deus é poderoso para fazer qualquer tipo de coisa. Deus levantou pessoas eletradas, como o apóstolo Pedro, como outros homens na Bíblia, e outros homens como o Mude, que foi um pregador nos Estados Unidos, que ganhou um milhão de almas, e ele não tinha estudo, ele não tinha muita dicção ao falar. Então, eu acho que Deus não é limitado por nada, mas a pessoa, quando ela não tem estudo, ela pode ganhar dinheiro na sua profissão, normalmente, se ela obedecer as regras que nós estamos ensinando e que as Escrituras dizem. Então, mas eu aconselho, quero deixar bem claro, a pessoa estudar, pelo amor de Deus, estuda, que você vai conseguir dar voos muito mais altos. Com certeza. Então, a pessoa que estuda, então, ela consegue mais rápido prosperar? Ou você quer dizer o seguinte, que Deus tem a direção certa, mesmo sem a pessoa estudar ou não? Não, Deus tem uma direção, a pessoa estudando, e outra direção, a pessoa não estudando. Mas a direção, a pessoa estudando, é muito bem problema, claro, porque, como a Bíblia diz, o profeta José dizendo que o povo perece por falta de conhecimento. Então, a gente tem que ter conhecimento, não só conhecimento da Bíblia, mas conhecimento de economia, conhecimento de contabilidade, porque senão você vai ser facilmente passado para trás, entendeu? Mas só que se a pessoa não estudar, ela também consegue prosperidade, só que se ela estudar, ela consegue uma prosperidade maior. É isso que eu estou ensinando, eu acho que isso é importantíssimo para a pessoa adquirir esse conhecimento. Bem, pessoal, é isso aí. Fica com essas dicas do apóstolo Ivone Vieira, e que você seja ricamente abençoado. Eu sou o trem de fogaréu.